Você pega, vai na justiça, contrata uma porra de um advogado e entra com o processo judicial contra a empresa. Acabou a porra! Muita treta! Muita treta! Tô chegando, tô chegando. Tanca aí, tanca aí que eu tô aqui na entrada. Tu tá onde? Tu tá onde? Tô indo, tô indo, tô indo. Tô dentro da livraria já. Nossa! Entra na minha casa, para todas as feridas. Nossa! Porra! Cagou! Vai mamar, mano. Foi rápido, tá? Tchau, tchau! 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 Eu vou morrer mano Droppou 20 mano, droppou Não, boa firma mano A próxima Eu matava a... Quem acompanha minha nave nas antigas mano Sabe que eu matei muito bot aqui Muito bot aqui, tá ligado? Oxe velho Oxe velho Caralho, o bote bugou e tá tacando no chão Meu Deus Meu Deus Não é possível cara Morreu mano, morreu já eu acho Morreu já, morreu Valeu pra você ir mano Matei 3 bots aqui hoje mano Todo mundo morreu 3 bots na mesma hunt cara Tchau 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 de qualquer servidor. Eu morri sem blés, velho. WTF? Eu morri sem blés, velho. WTF? Por que que tava sem blés aqui? Eu fiz blés aí. Da última vez. WTF? Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. Cara, vocês pedem tanto pra mostrar o vídeo, eu vou mostrar. Normalmente eu não mostro, mas eu vou mostrar. Isso aqui é ele levando os ingredientes da Food pro NPC. Aí ele preparando as foods. Faz lá sua graça? Rapaziada, é o seguinte, tá? Agora falando sério, é o seguinte... É o seguinte... A minha live não é saque. Caralho, o maluco é brabo! Porra! E o Oscar vai para... Aca está o que me deu. Quando lê Ferumbras... Quando lê Ferumbras... Ele se emociona. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Esse é o tal do Mula. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. HA 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 HA! Apera! 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 Legenda por Sônia Ruberti